É pra tocar na parede águas, cem mil toques, cem mil toques Nesse domingo vai rolar uma festa no calaré Só vai solteir e os casados, tá perdido em todas as mulheres E o que? Só vai a top, só vai os furacões Meu Deus do céu, que festa é essa raça do multidão Bilheteria vai bombar Mas pra entrar nessa festa você vai ter que lavar Você vai ter que levar o quê? Escuta agora É Red Leib, é Black Leib, é Sirac, é O de Pá Até o Chibi e o Chantão, as novinhas vão levar Eu já tô, baby, eu tô perdido, eu tô pra lá de Baguidá E essa festa vai rolar até o dia clarear É Red Leib, é Black Leib, é Sirac, é O de Pá Até o Chibi e o Chantão, as novinhas vão levar Eu já tô, baby, eu tô perdido, eu tô pra lá de Baguidá E essa festa vai rolar até o dia clarear, papai Só vai as tops, só vai os furacões Meu Deus do céu, que festa é essa raça do multidão Bilheteria vai bombar Mas pra entrar nessa festa você vai ter que lavar Você vai ter que levar o quê? Escuta agora É Red Leib, é Black Leib, é Sirac, é O de Pá Até o Chibi e o Chantão, as novinhas vão levar Eu já tô, baby, eu tô perdido, eu tô pra lá de Baguidá E essa festa vai rolar até o dia clarear É Red Leib, é Black Leib, é Sirac, é O de Pá Até o Chibi e o Chantão, as novinhas vão levar Eu já tô, baby, eu tô, baby, eu tô perdido, eu tô pra lá de Baguidá E essa festa vai rolar até o dia clarear, papai Serve pra dois Bora, véi É Sâmio, topo, é pra tocar no paredão Bora, véi É Sâmio, topo, é pra tocar no paredão, papai Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu ebolado E a mozinha safado Deu chão de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga, doido Toma, toma, vá pro papo Toma, 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 toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu ebolado E amorzinho safado Deu um chão de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vaco Se liga, doido Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, toma Toma, toma, toma Trata na minha casa eu vou te dar o chaveitado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma regulado Toma, toma, vá pro papo Se liga, dedo com o tempo Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, toma Me vê, papai! Ei, menina, só meu top, viu? Bora, bota pra descer, viu? Essa é a minha top E é onde vai rolar o festinho de esmantelos Toma, papai! Bora, vai! Já tá todo mundo sabendo da festinha de esmantelos Todo mundo sabendo da festinha de esmantelos Ninguém fica parado, o garçom traz do uísque e gelo Ninguém fica parado, o garçom traz do uísque e gelo Alô, DJ, produção no paredão Eu quero ver novinha quica, quica Quica e descer com o copo na mão Quica, quica no cabe do meu paredão Quica, quica jogando o rabetão no chão Já tá todo mundo sabendo da festinha de esmantelos Todo mundo sabendo da festinha de esmantelos Ninguém fica parado, o garçom traz do uísque e gelo Ninguém fica parado, o garçom traz do uísque e gelo Alô, DJ, produção no paredão Eu quero ver novinha quica, quica Quica e descer com o copo na mão Quica, quica no cabe do meu paredão Quica, quica jogando o rabetão no chão Joga o rabetão pro top, o copo na mão Você tá grande, papai Vai! É, papai que desmantelos É só meu top, o censo de idade pelas eras Você tá doido Não tô roubando o cartão, não tô clonando Então fica com ideia porque o pai tá voando Eu bebi a corote, só de cuti e fruti Agora eu tô luxando, tô amando royal salute Eu tô amando, eu tô amando Não é o carro novo que ela tá me dando Não é o doze molas, nem o iPhone do ano Não é os cordão de ouro, nem a facetra as brilhando Eu arrumei a véia que me banca Perto dela eu sou uma criança E ela tem mais dinheiro que o véio da lancha Eu arrumei a véia que me banca E perto dela eu sou uma criança E ela tem mais dinheiro que o véio da lancha Eu arrumei a véia que me banca Eita véia, amor Eu tô amando, eu tô amando Não é o carro novo que ela tá me dando Não é o doze molas nem o iPhone do ano Não é os cordão de ouro nem a faceta as brilhando Eu arrumei a véia que me banca Perto dela eu sou uma criança E ela tem mais dinheiro que o véio da lancha Eu arrumei a véia que me banca E perto dela eu sou uma criança E ela tem mais dinheiro que o véio da lancha Eu arrumei a véia que me banca Eita menino Eu ando de lancha Eu ando de jato de espírito Eu ando é de jardim, papai, a véia Banca tudo Fora, véi! Fora, véi! Eu ando de jato de espírito Eu ando é de jardim, papai, a véia Na vista, a véio Eu falei de bem, tô como uma galinha Do camarote se pode E vê se pode A novinha tá descendo em cima Do camarote, papai Parabéns A caralha me falou Que carrei de bebida Na barra da pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê e tomou Uma galinha que hoje tem Dizer que tá cheio de tominha Ela me falou que carrei de bebida Na barra da pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê e tomou Uma galinha que hoje tem Dizer que tá cheio de tominha Lá no clube 1, onde acontecia Pesta, ela me chamou no canto Só me vê pro camarote, vê se pode Vê se pode A novinha tá jogando em cima Do camarote, vê se pode Vê se pode A novinha tá jogando em cima Do camarote, vê se pode Vê se pode A novinha tá jogando em cima Do camarote, vê se pode Vê se pode Essa novinha tá descendo Do camarote, papai Parabéns São meu nome É muita pressão É Sam e o top Anota essa placa, menino Isso é meu top, viu? É pra tocar no paredão Eu sei que tu quer Sacanagem, né? Putaria, né? Pois vem Que hoje tem Vai ser cabaré Tu já sabe, né? É que tu gosta da onda Viaja na vibe Com o copo na mão Pra ficar na maldade É que tu gosta da onda Viaja na vibe Quer mexer o rabão Então brota na nave É só botada É só botada Me chamando de safada Bota, bota Então para Que hoje eu sou sua malvada É só botada É só botada Me chamando de safada Bota, bota Então para Que hoje eu sou sua malvada É só botada Tada, tada É só botada Tada, botada Nas malvadas É só botada Botada, botada Botada nas malvadas É só botada Tada, botada Nas malvadas É só botada Tada, tada, tada Tão É só botada Tada, tada Nas malvadas É só botada Botada, botada Botada Nas malvadas É só botada Botada É show, papai É Sam e o top, viu? Eu sei que tu quer sacanagem né, putaria né Pois vem que hoje tem, vai ser cabaré Tu já sabe né, é que tu gosta da onda Viagem na vibe, com o copo na mão Pra ficar na maldade, é que tu gosta da onda Viagem na vibe, quer mexer o rabão Então brota na nave É só botada, é só botada Me chamando de safada Bota, bota, então para Que hoje eu sou sua malvada É só botada, é só botada Me chamando de safada Bota, bota, então para Que hoje eu sou sua malvada É só botada, tada, tada É só botada, tada Botada nas malvadas É só botada, botada Botada nas malvadas É só botada, botada, é show papai É Sâmio Top e o Senador É pra tocar no barilhão papai Bora véi É Sâmio Pop papai, bora véi É escondidinho viu, bora véi Me dá só um toque que eu vou me tocar Conta meia hora e me encontra Meu carro vai tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempo a perder Eu sei que seu fetiche tá num óbvio escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar que você tá comigo Oh fala que vai no salão Botar sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo de pego Levo pro motel Vou ficar que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho Virando, fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Me dá só um toque que eu vou me tocar Conta meia hora e me encontra Meu carro vai tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempo a perder Eu sei que seu fetiche tá num óbvio escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar que você tá comigo Oh fala que vai no salão Botar sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo de pego Levo pro motel Oh fala que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho Virando, fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Aí é, moço Vai ser duas horas de olho Virando, fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Bora quebrar o protocolo, papai Com seu meu top, seu valor Seis horas da manhã Saindo aqui de casa Pro povo cê fala, não volta Pra mim você pede, não para E o quê? Me chama de safado, de cachorro e bagador Mas em quatro paredes o meu ruga é seu amor Pra mim manda mensagem, pros outros dizem que acabou Quebrando o protocolo, outros dizem que superou Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Seu perfil é visita frequente Vindo meus stories Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Seu perfil é visita frequente Seu perfil é visita frequente Vindo meus stories Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Esse é meu toque, velho Bora, patapa, descer no paredão Desce até o chão Seis horas da manhã Saindo aqui de casa Pro povo cê fala, não volta Pra mim você pede, não para E o quê? Me chama de safado, de cachorro e bagador Mas em quatro paredes o meu ruga é seu amor Pra mim mandar mensagem Pros outros dizem que acabou Quebrando protocolos dizem que superou Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Seu perfil é visita frequente Vindo meus stories Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Me chama de safado, de cachorro e bagador Mas em quatro paredes eu sou Samy o top, meu amor Para, ré! Essa é meu top, meu amor É pra tocar no paredão, papai Tô de boa, viajera Tô de boa, que as trato Engrava tão maneira Eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Gostou que contadia é o som da sensação Tô de boa viajera, tô de boa aqui as troas Sou enganada da maneira, eu já tô passando mal Rolando a mão pra cima e bate na palma da mão Gostou que contadia é o som da sensação Tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de monta, não pode ficar bebo Senão vai cair no chão Tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de monta, não pode ficar bebo Senão vai cair no chão Tô de boa viajera, tô de boa aqui as troas Sou enganada da maneira, eu já tô passando mal Rolando a mão pra cima e bate na palma da mão Gostou que contadia é o som da sensação Tô de boa viajera, tô de boa aqui as troas Sou enganada da maneira, eu já tô passando mal Rolando a mão pra cima e bate na palma da mão Gostou que contadia é o som e top Eu sou enganada da maneira, eu já tô passando mal Rolando a mão pra cima e bate na palma da mão Gostou que contadia é o som da sensação Tô de boa viajera, tô de boa aqui as troas Sou enganada da maneira, eu já tô passando mal Rolando a mão pra cima e bate na palma da mão Gostou que contadia é o som da sensação Tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de monta, não pode ficar bebo Senão vai cair no chão Tô no meio da galera, mulherada me espera Tomo uísque de monta, não pode ficar bebo Senão vai cair no chão Tô de boa viajera, tô de boa aqui as troas Sou enganada da maneira, eu já tô passando mal Rolando a mão pra cima e bate na palma da mão Gostou que contadia é o som e o topzera Senão vai cair no chão Parabéns Tchau 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 Tapa, tapa, varada na raba, machuca papai, essa é o meu top botando pra machucar, viu? E para, velho, pra quê, pra quê, pra quê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Prostituto, vagabundo, não vale nada, de bicana e faixa nada, recusada. Você na rua, eu em casa, naquelas horas, não são nada, não é a verá, hoje a gente larga. Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama apelada, a noite que é varada, esperando pra esfregar a raba. Não dorme não, porque eu tô chegando e vai. Tapa, 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 varada, tapa, 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 varada na raba, machuca, machuca, abre a porta, coração que eu vou botar pra machucar agora. O top bota pra descer, papai, bora, velho.